O que é o Seara em Pauta? O que é o Seara em Pauta? Os jovens nomes indicados a um cargo de gestão na prefeitura do município. Meu irmão, um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao Seara em Pauta. Um prazer, Fabiano, estar participando desse momento, levando a nossa população da nossa região e dos nossos municípios os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela agência e a nossa nova forma de fazer gestão pública à frente da AGEN. Bom, Jonathan, jovem, tem 20 anos. Como eu disse, um dos nomes mais jovens indicados a um cargo de gestão na prefeitura que tem à frente, Ricardo Silveira. Ricardo integra os quadros do PSD para você se familiarizar um pouquinho com a política aqui do nosso Quixadá. Meu irmão, eu fiz sua rápida apresentação, mas eu queria que você se apresentasse um pouco mais para as pessoas que estão nos acompanhando de quem é Jonathan Oliveira. Jonathan Oliveira é um jovem, como você falou, de 20 anos de idade, filho de agricultora, natural de Quixadá, formado em comércio, secretariado escolar e acadêmico em gestão pública pela Universidade Cruzeiro do Sul. Fomos convidados no início do ano pelo prefeito Ricardo Silveira a estarmos à frente dos trabalhos da Agência de Empreendedorismo Jovem para que a gente possamos efetivamente estarmos garantindo as políticas públicas de juventude, principalmente voltado à questão de emprego, renda e qualificação profissional. Jonathan, ano passado você foi candidato a vereador, não foi isso? Sim, fui candidato, fui um dos candidatos mais jovens da história do município, com 19 anos de idade, apenas com ideias, com projetos e realmente fizemos... A vereador, detalhe. A vereador do município, isso. E realmente fizemos uma campanha para vereador de forma correta, da forma que uma campanha para vereador é para ser construída e tiramos uma votação muito boa, que nos surpreendeu. A participação popular no nosso projeto naquele momento foi uma participação muito positiva, onde as pessoas vestiram a blusa. Eu até brinco que tinha pessoas que, de certa forma, pediam voto para mim sem eu nem saber quem eram as pessoas. Então, as pessoas, por acreditar no nosso projeto, no nosso programa, que nós apresentamos enquanto candidato a vereador em 2020, foram, vestiram mesmo a camisa da nossa campanha. E assim, é dessa forma que eu acredito que nós, jovens, principalmente quem tem mais afinidade com a área pública, com a área política, com a questão de militâncias, das minhas bandeiras principais, além da questão do emprego para a juventude na minha campanha, naquele momento também foi, principalmente, a questão da causa animal. Eu, como militante da causa animal em Quixadá, foi uma das principais bandeiras defendidas. Então, assim, são causas, bandeiras que a gente defende, que eu acredito que a administração pública devia, naquele momento, estar atuando mais efetivamente, focado nessas áreas, e que hoje a gente está vendo as coisas acontecerem em Quixadá. Pelo PTC, não foi isso a sua candidatura? Sim. Ainda permanece nos quadros do partido? Não, não permaneço nos quadros do partido. Eu observo novos horizontes. Você sabe que a política é muito dinâmica e que a cada momento que nós vivemos vai mudando toda aquela situação política. Sou da coligação Ricardo Silveira, o nosso prefeito, e, obviamente, caminham ao lado do prefeito. Bom, com relação à sua chegada na gestão, você teve esse contato com o Ricardo agora, esse ano? Vocês já vinham trabalhando desde a campanha? Como foi a sua chegada na administração dele? Na verdade, o Ricardo, eu conhecia ele além de política. Ou eu fui um convite mais pelo fato de você ter sido candidato? Não, não, não. Foi um convite, foi uma avaliação mais técnica dentro do currículo. Assim, também, eu conheci o Ricardo além de política, tanto que, até uma revelação, naquele momento que eu fui candidato, a minha campanha foi decidida nos dois, três meses antes da campanha. Eu não tinha, digamos, aquela vontade de ser candidato naquele momento. Digamos que eu estava construindo um projeto de militância de juventude, sempre fui envolvido em movimentos como Grêmios, como movimentos estudantes do meu município, representando Quixadá em congressos, brigando pelos interesses da juventude em Quixadá. Sabia que um dia eu me envolveria, mas não tinha, digamos assim, um planejamento que fosse em 2020, tá entendendo? Eu pensava que fosse um pouco mais à frente. Só que aí os grupos, né, vamos, digamos, grupos da causa animal, grupos da juventude de diversos setores, né, alguns setores se uniram de ontem. Olha, a gente precisa, você devia ser candidato, começou aquela ideia, tudo mais, e aí vamos construindo. E aí foi aumentando até que a gente veio, poxa, tem condições da gente ser candidato, da gente participar desse processo eleitoral. Até antes de ser candidato, de fato, você já tinha uma aliança com o Ricardo, era isso? Sim, era de uma amizade, digamos, uma amizade que, pela pessoa do Ricardo, né, uma pessoa que, quem não conhece, né, além da política, quando passar a conhecer, vai ver como ele é uma pessoa humana, tá entendendo? Sempre tive a amizade, aproximação através do vereador, do nosso falecido, vereador Luiz do hospital, né, cheguei a conhecer o Ricardo através do nosso querido amigo Luiz do hospital, ex-vereador, né, que infelizmente faleceu agora, né, em meio a essa pandemia. Isso. Mas assim, é uma pessoa que, acima de qualquer coisa, a amizade prevalece muito forte. Jonathan, foi surpresa pra você o convite pra comandar a GEM, né? A GEM. A GEM, né? Isso. Agência... De empreendedorismo jovem. De Quixadá. Isso. Foi uma surpresa pra você ser convidado pra comandar ela? Na verdade... Ou você já vinha antecipando essa decisão? Na verdade, tem uma história que eu sempre conto, quando tenho a oportunidade, que, assim, a GEM, ela é uma agência do município, um órgão da Secretaria de Desenvolvimento Social de Quixadá, onde hoje nós temos como secretária a secretária Isaura Gomes, né, um quadro técnico nomeado pelo prefeito Ricardo, né, foi secretária em Iguatu, estava secretária em Mombasa e assumiu essa missão de revolucionar a assistência social dentro de Quixadá. E, né, a convite do prefeito Ricardo, eu sempre tive, assim, a AGE, ela existe desde 2005, eu sempre, como muitos jovens queixadainse, eu tive a vontade de me inserir nos programas de primeiro emprego. Nunca tive a oportunidade, seja por motivos terceiros, que na AGE, na época, né, tinham, né, que os jovens só tinham acesso... Sempre aconteceu dos jovens só terem acesso por questões políticas ou se tivesse amizade com alguém que tivesse influência e tudo mais. E aí eu, filho de agricultor, vindo do Riacho Verde, né, ou daqui de Quixaramubim, minha... Riacho Verde, no custódio... No município de Quixada, isso, né. Minha mãe mora lá, nós somos de lá. E minha família, né, meus irmãos particularmente nasceram em Quixaramubim, né, eu tenho sempre essa, digamos, essas raízes também ligadas à Quixaramubim. Minha infância praticamente foi quase toda aqui nesse município e eu sempre buscando ter acesso a essa questão do emprego. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 13 anos de idade, não por questões de, digamos, necessidade, porque graças a Deus, digamos, pouco ou muito, mas nunca faltou dentro da nossa casa, né, todo aquele conforto e carinho, mas por uma questão que eu sempre gostei de ser independente, sempre pensei, ó, poxa, eu quero ter independência, eu quero comprar um telefone, eu quero, né, aquela vontade que os jovens têm de querer possuir as coisas, né, e comecei muito cedo, né, pra você ter uma ideia, eu cheguei em uma empresa e disse, olha, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, você vai me dar um emprego? E aí, por eu conhecer a empresária naquele momento, ela conheceu a minha família, a gente comecei a trabalhar e, assim, tive, com 14 anos de idade, eu sempre tendo acesso, uma vez eu saí de dentro da AGE, AGE na época se localizava na rodoviária do município, e aí eu olhei assim e disse assim, onde eu vou ser coordenador da AGE? E quando eu for coordenador, o meu propósito é estar levando à juventude essa oportunidade que estão me negando. E hoje, né, estamos com essa missão, né, coordenando os trabalhos da AGE e levando aí, transformando a vida de muitos queixadaenses, muitos jovens queixadaenses. Bom, a gente vai fazer o primeiro intervalo comercial, daqui a pouco, na sequência, eu quero saber, do Jonathan, o que de fato faz a AGE no município de Quixadá, quais as atividades desenvolvidas por essa agência e um desafio principal que eu observo muito, a juventude no seu primeiro emprego. Chega numa empresa, tenta um contato pra conseguir uma vaga, mas o empresário geralmente recusa porque quer ter uma pessoa com experiência. Pro jovem que não consegue o emprego, como é que ele vai ter experiência? Então fica sempre a dificuldade para a categoria jovem a conquista do seu primeiro emprego. O que é que a agência está tentando fazer para driblar essa situação no município de Quixadá? Daqui a pouco, retorno ao intervalo. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Oi gente, eu sou Zé Neto dos Teclados, quero dizer para vocês que eu estou na programação da Sertão TV como ouvinte e telespectador desta TV que é tudo de bom para você, de que cheiramos bem para o mundo. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho, conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da zumba. Conectado com gamers, conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. Brisa Net. A Cocalc sabe que a pandemia ainda continua e é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários. Neste período difícil de crise, a Cocalc se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando, em iniciativas coletivas, que vamos vencer a pandemia. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Sertão TV, feita para você. Surgiu a dúvida? Quer saber o que aconteceu? Acesse Kishiramubin Agora. Simples, prático, objetivo. Com um só clique, você sabe de tudo. Kishiramubinagora.blogspot.com Nas lojas eletromóveis, você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o e-soque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas eletromóveis em Kishiramubin Senador Pompeu. O barato é só aqui. De volta com o Ceará em Pauta, a gente segue conversando com o Jonathan Oliveira, ele que é coordenador da Agência de Empreendedorismo Jovem do município de Quixadá, Águia. Mas Jonathan, antes da gente seguir o nosso papo, eu quero só lembrar que nós estamos ao vivo sendo retransmitidos pelo nosso canal no YouTube, da importância de você se inscrever também no nosso canal. E muito obrigado desde já pela audiência a você que nos acompanha, inclusive em Kishadá, através da fibra ótica da Brisa Net, canal 180, operando, portanto, para cinco estados do Nordeste. Muito obrigado pela companhia. Vamos juntos em mais uma edição do nosso Ceará em Pauta. Jonathan, antes da gente entrar propriamente nos trabalhos da Agência, deixa eu falar em relação a essa questão ainda da gestão Ricardo Silveira. Você foi convidado para comandar a agência. Como foi que você avaliou a chegada do Ricardo à Prefeitura do município? Como é que se avalia a gestão dele e a composição do secretariado? Pronto. Desde o processo eleitoral, que o Ricardo apresentou o seu programa de ser candidato, começou a construir aquele projeto, a população quixadaense estava muito esperançosa realmente por uma nova administração. Estava conversando há pouco que há muito tempo que Kishadá não vê um prefeito que tenha feito tanto por essa terra quanto o prefeito Ricardo Silveira. isso incluindo obras, isso incluindo, como diz a secretária Isaura, seja de pedra, carro e cimento ou seja uma obra social. Aonde se abriu uma janela em Kishadá, terá uma obra do prefeito Ricardo Silveira. Então, em nove meses, digamos que ele está fazendo nove anos em nove meses. Está entendendo? Obras históricas, bairros que estavam abandonados, as estradas, os maquinários, o interior abandonado. Então, assim, a administração do prefeito Ricardo Silveira caminha muito bem. O deputado Domingos Neto, o deputado federal, é um deputado que tem sido muito presente no município de Kishadá com emendas, com recursos que estão possibilitando a pavimentação de bairros, a construção de obras, enfim, coisas grandes. E, com relação ao secretariado, foi um secretariado, basicamente, todo técnico, foi um secretário que foi baseado na questão do currículo, em todas as secretarias. A secretaria no qual a ANGEM é vinculada é um exemplo, que é a secretaria Isaura Gomes, uma secretária que foi secretária em Iguatú de diversas pastas na gestão do ex-prefeito e do então deputado Agenon Neto. Estava secretária em Mombassa, na gestão do prefeito Eusildo. Eusildo Filho. E o Ricardo fez o convite e lançou a ela o desafio de revolucionar as políticas de assistência social no município de Kishadá. Então, assim, nós trabalhamos, acima de tudo, com uma questão de garantia de direitos. A primeira dama não topou para assistência? Na verdade, não há nenhum parente do prefeito, estáço, em nenhum cargo público. Então, assim, foi uma das coisas, uma das renovações em Kishadá foi que todos os cargos de gestão foram por cargos técnicos, ou seja, pessoas que foi avaliado a questão do currículo, isso em todas as secretarias. E aí os resultados nós estamos vendo, né? O secretário Pedro Neto, à frente da Secretaria de Urbanismo, de obras, né? Que estão fazendo obras em todo o município, bairros, interiores, né? O secretário Damasceno, que está à frente da Secretaria de Agricultura, uma secretaria que, basicamente, né? Foi, vamos supor, só uma patrol, apenas uma patrol para fazer todas as estradas do município, que é impossível, por sinal, estava quebrada. E aí, né? Está aí revolucionando aí, recuperando todas as estradas, fazendo a questão de embaloamento, não é só a questão de raspar a estrada, né? É a questão de realmente fazer o embaloamento, preparação daquela estrada, para que fique com qualidade, né? Uma prioridade da nossa administração, né? Isso posso falar mais pela agem, né? Que é levar essa questão dos direitos, sabe? Do sertão à cidade, ou seja, igual para todo mundo. Do mesmo jeito que o cidadão queixadense que mora na sede da cidade paga em expostas, o do interior também paga, então tem que ter todo esse respeito com a população. E assim está sendo construído, né? Jonathan, 20 anos, você já sofreu algum preconceito por ser tão jovem e assumir uma pasta, uma pasta não, um órgão público de queixadá? Pronto. Na verdade, a juventude, ela sofre um preconceito de forma geral quando se refere à questão de emprego, né? E assim, quando nós temos uma oportunidade, a melhor resposta que nós temos é mostrar o serviço. É o trabalho, tá entendendo? Então assim, o que é que a juventude, como você citou no bloco anterior, né? O que é que é cobrado, né? Os jovens precisam de emprego. Só que quando eles chegam na empresa para concorrer a uma vaga, as empresas, na sua grande maioria, cobram experiência. Como é que um jovem vai ter aquela primeira oportunidade, vai ter aquela experiência se ele não teve a oportunidade de adquirir essa experiência? Então a Agen, ela tem esse papel. Ela tem construído isso, de levar essas possibilidades... Certo, mas você enquanto coordenador antes da Agen? É, não, enquanto coordenador... Até da oposição, você já sofreu algum ataque? Não, de forma alguma. Pelo contrário, nós temos elogios. Eu, tanto que eu observo a Agen, ela é muito bem vista por todos, falando politicamente, ela é muito bem avaliada por ambos os lados, né? Até porque ela, em nove meses, nós revolucionamos a agência, fizemos uma reforma administrativa, uma reforma pedagógica, né? Enfim, tivemos vários avanços que eu acredito que assim, quando você mostra serviço, quando realmente o serviço ele é feito com seriedade, com a equipe que é dedicada em fazer o serviço acontecer, quem pensa na sua cidade, quem pensa no desenvolvimento, digamos, politicamente, é até um erro, né? Tá fazendo aquela oposição, digamos, fazer oposição por fazer, né? Quanto pior, melhor. Acho que isso daí não leva pra canta nenhum. Como foi que você recebeu a Agen? A Agen, a gente recebeu ela, vou usar o termo, bem sucateada, né? Sucateada em vários aspectos. Se a gente for começar pelo... Vamos não, vamos pautar ainda no aspecto físico, administrativo. Vamos pautar no aspecto do nome da Agen que já dá. A frente das empresas, a frente do setor empresarial. A Agen, nós pegamos ela numa situação estagnada, numa situação sucateada, tá entendendo? E o nosso desafio naquele primeiro momento era o que era reconquistar o nome da agência, a frente, o setor empresarial de Quixadá, de uma forma ampla, tá entendendo? E assim fizemos. Assumimos a Agen com uma série de deficiências, sem sede, né? A Agen, ela estava em um escritório, uma salinha pequena na secretaria e assim, hoje nós já estamos com a Agen com a sede própria, com o prédio onde nós estamos com toda a equipe, né? Então assim, uma série de deficiências, mas a nossa administração, a nossa gestão na Agen, digamos, ela não é feita tanto pra olhar pro retrovisor, né? A gente identificou os problemas, os cânceres que existiam historicamente na Agen e fomos em cima desses problemas pra resolvê-los, né? Pra resolvê-los e assim, depois de resolvidos, ampliar, né? A questão dos trabalhos da agência. Com relação à estrutura física, tá resolvido? Tá resolvido. Sim, a Agen, ela, por exemplo, a Agen, ela tem necessidade de salas de aula, necessidade de uma estrutura, digamos, com porte, como uma, digamos, uma escola técnica, porque os jovens, né? Eles trabalham por um período, no outro período eles fazem um curso profissionalizante pela Agen, além dos cursos e workshops que a Agen sempre oferta de forma gratuita, agora, pra juventude de queixada no geral. Então, assim, nós estamos com uma estrutura muito boa, né? Uma estrutura onde nós temos equipamentos, temos a questão setor de planejamento, setor pedagógico, mudamos todo o quadro de instrutores, ou seja, de professores da Agen, colocamos professores de nível superior, pra que a gente possa, academicamente falando, tá levando pros jovens, digamos, cursos profissionalizantes, mas com nível de graduação, ou seja, as cobranças, o conteúdo, a qualidade, aonde os jovens recebem fardamento, recebem um kit, uma pasta, com caderno, lápis, com todo o material pedagógico e recebem também, né? Aquela questão do kit com material didático, né? Então, assim, eles têm toda uma estrutura, tá entendendo? Uma estrutura, um acompanhamento. A Agen, ela constantemente faz visitas técnicas nas empresas parceiras, aonde nós fazemos avaliação de desempenho com os nossos jovens, pra ver como está o desempenho deles, e aí isso daí a gente faz em todo o contrato daquele jovem, do início do contrato e no decorrer até o final do contrato, pra gente ver se aquele jovem, ele iniciou bem e foi decaindo, ou se ele começou com um nível não satisfatório, começou a crescer o nível dele, então, assim, a gente se preocupa muito com isso e o nosso quadro de instrutores são instrutores muito preparados pra isso também, pra fazer um acompanhamento além do conteúdo pedagógico, um acompanhamento entendendo o lado do jovem, ouvindo, aquela questão da, digamos, dos próprios professores, da própria equipe da Agen no geral, de todo o quadro, ter aquele papel de ouvidoria, de escutar, de ouvir sugestões, né? Não tivemos reclamações, pelo contrário, assumimos a Agen com muitas reclamações e, assim, sanamos todas. Pra você ter uma ideia, nós vamos fazer uma entrega, agora, de certificados de 2018, 2019 e 2020, certificados que estavam pendentes, obviamente essa pandemia atrapalhou, mais certificados que estavam pendentes. Encontramos agora nos registros da Agen vários certificados de um curso que foi executado pelo SEBRAE de 2012, que não foi entregue. Então, todas essas pendências, até o final deste ano ainda, nós pretendemos estar sanando, né? Pra que, se Deus quiser, em 2021, 2022, nós possamos iniciar o ano, assim, focado em projetos, né? E falar em projetos é falar que nós já solicitamos ao Governo do Estado, a SPS, né? A Secretaria de Proteção Social, né? Mais dois programas pra Kixadá, que foi o Jovem Estagiário e o Jovem Bolsista. O Prefeito Ricardo Silveira tem uma preocupação muito grande com relação a isso. Realizamos recentemente um evento, onde nós impostamos novos, 20 jovens foram empregados agora no mês de setembro, só no mês de setembro. E no ato desses jovens estarem iniciando, os jovens já receberam todos os kits com fardamento, com todo equipamento, pra que eles iniciassem, assim, dia 29 e agora, que iniciaram nas empresas, todos equipados. E hoje estão atuando. Voltamos aí ao começo do bloco. Como é que vocês têm feito pra tentar driblar essa situação, esse dilema que o jovem vive? Pronto. Recentemente, eu tive contato, inclusive, com um que me relatava essa situação. Uma empresa estava selecionando e ela entregou o currículo, mas dispensou porque queria uma pessoa com experiência específica naquela função. Que venhamos e convenhamos seria uma função até fácil de aprendizagem, mas a empresa não quer mais perder tempo ensinando o jovem. Ela já quer uma pessoa que esteja pronta pra aquilo. Então, como é que vocês lidam com essa situação que, digo, ser talvez um dos maiores dilemas pro jovem que busca o primeiro emprego? De fato, como a gente citou no primeiro bloco, a questão da... Iniciamos falando sobre a questão do preconceito que o jovem sofre no mercado de trabalho. Digamos, às vezes, pela pouca idade. Eu, particularmente, tenho 20 anos, então estou sendo, digamos, acredito que o coordenador mais jovem da prefeitura, de todo o quadro, de todas as pastas. E estou sendo o mais jovem da história da agência. A agência existe desde 2005, estou sendo o sétimo coordenador a estar gerindo esse equipamento. E, assim, de fato, a juventude, ela sofre esse preconceito. Então, uma coisa que nós temos construído dentro de Quixadá foi uma conscientização no meio empresarial. Estive recentemente em uma determinada empresa de calçados, que é parceira da Agen. E aí, lá são dois gerentes e os gestores me falando, Jonathan, hoje é muito mais interessante nós contratarmos um jovem aprendiz pela agência de empreendedorismo jovem de Quixadá do que, propriamente dito, a gente contratar, assim, um funcionário. Por quê? Porque o empresário, ele tem a possibilidade de fazer um contrato, de observar aquele jovem por um período na modalidade jovem aprendiz. Digamos, hoje nós administramos e gerenciamos dois programas. O jovem aprendiz do primeiro passo, programa público do governo do estado e o jovem aprendiz IDESC, que é um programa a nível de estado, porém privado. Certo? O programa aprendiz IDESC, o jovem, ele tem um contrato de 16 meses, ou seja, de um ano e quatro meses na sua carteira assinada, trabalhando apenas um... Aprendiz IDESC. 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 Isso. Trabalhando apenas um período, né? E aí, um dia na semana, ele faz um curso profissionalizante pela Agen. Então, o empresário, ele tem aquela possibilidade de avaliar aquele jovem por um ano e quatro meses, antes de efetivar, para ver se realmente aquilo que a empresa quer. E o salário desse jovem, de onde tem ninguém que paga? A própria empresa. A própria empresa? Isso, as empresas que pagam, esse jovem tem a carteira assinada, é um contrato, ou seja, com todos os direitos trabalhistas. Já o programa... Então, vocês entram com o quê? Qual é a contrapartida de vocês? A Agen, ela entra com toda a estrutura. A estrutura pedagógica, a estrutura de acompanhamento. Digamos que a Agen, ela é o órgão que faz toda aquela articulação, o gerenciamento desses programas. Está entendendo? Ela faz a parte logística dos programas. Está entendendo? Ou seja, digamos que para a geração de novas vagas, depende muito da articulação do coordenador da Agen para com o setor empresarial. Se o coordenador for um coordenador bem articulado, que tem um bom diálogo com os empresários e tudo mais, obviamente ele terá uma facilidade maior em criar vagas. Então, aquele jovem, ele se emprega na empresa e vocês acompanham aquele jovem lá na empresa durante esse período. Durante todo o contrato, certo? Então, assim, e isso daí está na lei, ou seja, o empresário, ele, todo empresário que tem o seu comércio, que tem a partir de sete funcionários com carteira assinada, registrados, ele tem que ter a cota do aprendiz. Porque se não me falha, a memória corresponde a 15%. Então, assim, uma das coisas que a gente construiu desde o início na nossa gestão, assumir de 4 de janeiro, foi que a gente quis levar e conseguimos para o setor empresarial de Ixadá que aquilo passasse, além de ser uma obrigação, mas que aquilo se tornasse como uma ferramenta a ser desenvolvida. Ou seja, que ele visse aquele jovem como um potencial a ser desenvolvido dentro daquela empresa. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi criar um banco de dados. Não tem condições, Fabiano, de nós. Como é que nós iríamos empregar os jovens se nós não sabíamos quem é que estava desempregado? A Agen, não existia um banco de dados na Agen. Está entendendo? Os jovens deixavam os currículos anteriormente, parece que não tinham controle. Como, né, secretário escolar também formado, né, a gente assumiu toda a parte, digamos, administrativa, organizacional, arquivo, uma bagunça muito grande. Enfim, tudo que foi resolvido, né? E aí, assim, nós criamos um banco de dados que hoje já ultrapassa a marca de mil jovens cadastrados em Ixadá, muita gente desempregada e você sabe que a questão do desemprego não é só em Ixadá, no Sertão Central, nem no Ceará, nem em todo o Brasil, né, a crise que nós estamos enfrentando. Porém, apesar da crise que nós estamos enfrentando, no momento de pandemia, que foi o momento mais difícil, digamos, o momento mais difícil que teria de se assumir um órgão que trabalha lado a lado com a iniciativa privada, foi o momento da pandemia. Nós tivemos dois decretos que as empresas tiveram que baixar suas portas. E foi o momento que nós mais geramos vagas de emprego para jovens em Ixadá. Nós conseguimos mais que triplicar a quantidade de vagas de jovem aprendiz dentro de Ixadá e dobramos, mais que dobramos, a quantidade de empresas parceiras. Se eu for falar em números, empresas parceiras, a Agem tinha apenas oito empresas parceiras quando nós assumimos. Hoje, a Agem, ontem nós oficializamos a vigésima empresa. Estamos com 20 empresas parceiras. E antes de estar vindo aqui para o programa, eu estava em uma reunião com a credora em Ixadá, onde nós já estamos articulando a vinda dessa credora para ser mais uma empresa parceira na Agem. Então, assim, estamos em execução com o processo seletivo da fábrica da Cota Nordeste em Ixadá, que vai ser concluído amanhã na Agem. Então, assim, é toda uma situação de articulações que uma das coisas que a gente rompeu foi o quê, Fabiano? Foi que antes na Agem, o jovem só podia se inscrever de tal período a tal período, de tal período a tal período. E assim, ninguém tinha acesso, nem acesso à qualificação profissional, nem acesso ao emprego, de certa forma. Outra coisa, Jonathan, me desculpa até interromper, mas esses jovens, eles conseguem permanecer assim? Qual é a taxa de permanência de quem contrata um aprendiz? Porque existem empresas que não aproveitam, né? A cada contrato vai só renovando, pegando novos jovens, e aí vai renovando e nunca absorve aquela mão de obra. Vocês já fizeram esse cálculo da taxa de absorção para as empresas? Nós temos uma taxa muito boa. De quem vocês colocam, quantos conseguem de fato ficar entregados? Digamos que eu posso dizer que é muito dinâmico eu dizer assim, um número preciso, porque nós temos dois programas e temos, assim, empresas. Então, cada empresa é uma situação diferente. Tem empresas que tem 10 jovens contratados, tem empresas que tem 20 jovens contratados, tem empresa que tem um, tem empresa que tem dois. Então, assim, digamos que eu vou falar por turma. Encerramos recentemente a turma de assistente administrativo do programa primeiro passo. De cinco empresas parceiras desse programa, dessa turma, certo? De cinco, quatro empresas efetivaram jovens aprendizes como funcionários. Então, um número bem aceitável. Se a gente for falar nas quantidades de empresas, nós temos uma quantidade muito boa. Essa turma de assistente linha de produção da fábrica da Cota que está se encerrando, segundo a última avaliação de desempenho que nós realizamos na fábrica, que a gente faz esse acompanhamento, 68% desses jovens estão aprovados com relação ao seu desempenho dentro da fábrica. Então, depende do desempenho do jovem. Se o jovem aproveitar aquela oportunidade realmente, se dedicar, vestir a camisa da empresa, as chances desse jovem ficar contratado é muito alta. Uma coisa boa que a gente tem percebido em queixadá do setor da iniciativa privada é que as empresas têm uma boa vontade muito grande em contratar, certo? Muitas vezes, e até lamentável, né, a gente está vendo isso, que, infelizmente, nem todo mundo, a massa da nossa juventude não consegue ter acesso à qualificação profissional, seja por uma questão de falta de oportunidades ou seja por uma questão de falta de interesse, que são casos e casos, certo? Então, assim, voltando à questão da Agen, a Agen, ela tem esse papel, esse papel de levar essa oportunidade. Você já pensou você ter sua carteira assinada com um contrato por um período de um ano e quatro meses ou por um período de onze meses, com todos os seus direitos trabalhistas, trabalhando apenas um período, tendo uma remuneração justa dentro daquela atividade que você está fazendo, trabalhando em trabalhos que vai desenvolver aquele jovem, tirando, assim, o jovem da ansiosidade. Então, digamos que o nosso papel é tirar a juventude de Quixadá da ansiosidade. Cultura é muito importante. Faço parte do Conselho Municipal de Cultura de Quixadá, só que o que eu avalio, que o que a juventude de Quixadá precisa, mas não só de Quixadá, mas do Sertão Central, hoje é de emprego. Porque, mais efetivamente falando, o emprego é quem tira o jovem da ansiosidade, é quem leva o jovem para a formalidade. Hoje nós temos orgulho em dizer que nós tiramos jovens das facções e colocamos nas empresas. Tiramos jovens do mundo das drogas e colocamos numa faculdade. Então, isso daí nos orgulha dentro do nosso trabalho, certo? E que deveria muitos municípios, né, os nossos municípios vizinhos estarem adotando a ideia também da questão de criar órgãos que sejam voltados a isso, certo? Hoje a Agen tem parcerias com empresas de médio e grande porte. Ainda nós não atendemos as MEI, né, que são os microempreendedores individuais, as pequenas empresas. Só que nós já estamos construindo projetos, estamos construindo um programa que vai atender justamente essa questão das pequenas empresas, né, como diz o próprio nome da Agen, Agência de Empreendedorismo Jovem. Então, a política do primeiro emprego, a política pública, ela é apenas um dos braços da Agen, uma vertente, uma das colunas. A outra coluna é a qualificação profissional. A gente procura viabilizar com instituições, com órgãos, com empresas, a questão de levar cursos, bolsas para os jovens. Fizemos uma parceria agora no mês de agosto, por exemplo, com o Centro Educacional Caravelas, uma empresa... Você segura para o próximo bloco? Segura. Pode ser? Vamos fazer um rápido intervalo comercial. A gente segue falando de novas políticas públicas em relação a esse assunto. Para você jovem que está nos acompanhando, fique ligado, que é um assunto que lhe interessa. Inclusive, pode até servir de exemplo a alguns municípios, o trabalho e a atuação da agência. Daqui a pouco eu retorno. Fique aí. Sertão TV. A nossa TV. Sempre perto de você. Alô, amigos. Eu sou Chiquinho Alexandre e estou aqui na Sertão TV. Queria agradecer o espaço que é cedido a todos os músicos daqui Xeramubim e de todo o Sertão Central. Porque aqui a Sertão TV, é feita para você. Sertão TV. Feita para você. Quer confiança em comprar carnes e frios com a qualidade e o melhor preço da cidade? Se liga na dica. Tem festival de carnes toda quarta e quinta no supermercado JV. Você não vai perder essa, né? Aproveite sempre as melhores ofertas. Pensou em carnes? Vem pro Supermercado JV. Uma economia para você. Sistema maior de comunicação. O orgulho de ser do Ceará. Repórter Ceará. O seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o Estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br E volta com o Seara em pauta, a gente segue recebendo o Quixadaense João Doutor Oliveira, ele que está à frente da Agem, que é a agência de empreendedorismo jovem lá do município de Quixada. A gente estava falando dessa questão da oportunidade de primeiro emprego e algumas das novas políticas públicas que estão sendo desenvolvidas pela Agem. Jonathan, você falava de uma parceria anteriormente no bloco, eu queria que você explicasse, em seguida a gente toca aqui a pauta. Pronto. Falando sobre qualificação profissional. Como eu estava citando aqui no bloco anterior, as políticas de primeiro emprego é apenas uma das vertentes, um dos braços da Agem, uma das colunas. A outra coluna é a coluna da qualificação profissional, da oportunidade aos jovens de Quixada a fazerem cursos gratuitos, de forma gratuita e assim se qualificando, aumentando as chances desses jovens dentro do mercado de trabalho. Principalmente para jovens que estejam em alta vulnerabilidade social, que são a nossa prioridade. Certo? Então, assim, nós realizamos um exemplo, foi a parceria com o Centro Educacional Caravelas, que foi uma parceria com o nosso amigo Ismênio Bezerra, ex-coordenador estadual de juventude na gestão do ex-governador, então agora senador, senhor Cid Gomes, foi coordenador de juventude na gestão do governador, aonde nós viabilizamos mais de 300 vagas para cursos profissionalizantes em Quixadá. O município viabilizou todas as mensalidades e certificados, o jovem pagava apenas uma taxa simbólica de inscrição, que é uma taxa única, que se eu não me engano o valor custava, que essa parceria foi no mês de agosto, R$38,90. E assim teria o direito de fazer mais de 34 cursos de forma gratuita. Então, assim, foi uma grande possibilidade, atendemos as vagas que foram preenchidas, dentre esses cursos, desde o curso de assistente administrativo, o curso de manicure, o curso de design de unha em gel, ou seja, vários cursos na vertente, principalmente que levassem esses jovens a estar iniciando aquela questão do empreendedorismo, certo? Poxa, se eu não tenho um emprego formal, se não está tendo, eu vou criar meu próprio emprego. E isso nós estamos fazendo acontecer, certo? Os jovens aprendizes que atualmente trabalham em um período na empresa, no outro período, abriram um negócio digital, vendem roupa, vendem açaí, então eles estão começando a entender. Em quais cursos, especificamente, vocês ofertam? Hoje, nos nossos cursos, nós temos o curso de assistente de comércio. Esses cursos, eles são criados, mantidos, o plano pedagógico montado, professores contratados, tudo pela prefeitura, pela agência? Pelo IDESC, certo? Digamos, os cursos são financiados pela iniciativa privada. As empresas que financiam, ou seja, a empresa paga para o jovem estudado. Qualificar, ou seja, enquanto esse jovem trabalha, de manhã, de tarde, ele faz um curso profissionalizante. Enquanto esse jovem trabalha, à tarde, à noite, ele faz um curso profissionalizante. Administrado pelo IDESC. O IDESC tem o seu próprio programa. Isso é gratuito ou pago por eles? Não, eles não pagam nada. Está entendendo? Pelo contrário, eles têm os benefícios, né? Eles têm a remuneração deles. Além da remuneração, eles fazem isso. E essa turma se renova a qual período? Pronto. As turmas do primeiro passo renovam no período de 11 meses, né? Nós fizemos, iniciamos agora, encerramos uma turma, iniciamos outra, agora, no mês de setembro. Estamos formando a nova turma. Quantos jovens? A nova turma de assistente linha de produção, que é a turma da fábrica da cota, é uma turma que, a turma que encerrou, né? Era 18 vagas. A nova turma agora vai ser com 24. Serão 24 jovens empregados na fábrica da cota, na modalidade de jovem aprendiz, aonde, Fabiano, é importante a gente observar que tem uma linha inteira de calçados da fábrica que é composta por jovens aprendizes. De que xadar. Um tipo de calçado é feito só por jovem aprendiz. Certo? Aonde essa turma de 24 jovens, a gente já trabalha também, nessa parceria, a questão da mulher no mercado de trabalho. Dessa turma de 24 jovens, serão apenas seis homens e o restante da turma, todas mulheres. Certo? Então, assim, a gente tem muito essa questão, esse compromisso. Um outro ponto importante a gente citar aqui, voltando à questão de parcerias, foi uma parceria que a gente construiu com o Sebrae, certo? Sebrae foram mais... Hoje nós temos mais de 139 cursos gratuitos na modalidade à distância, disponibilizados pelo Sebrae em Quixadá. Onde esse jovem acessa o link, faz sua inscrição, faz esses cursos e tem um certificado. E isso daí, essas políticas, essas viabilizações de acesso a esses cursos, levam a esse jovem que não tem condições financeiras de pagar um curso técnico, um curso profissionalizante, por estar desempregado, por ser filho de doméstica, de agricultura, pelos próprios pais estarem desempregados, na maioria das vezes, leva a essas possibilidades. Então, a gente tem orgulho em dizer que hoje em Quixadá, um jovem só não faz um curso, praticamente, se não quiser. Porque a Agen hoje oferta toda essa possibilidade em todo o ano. Com relação a cursos, é em todo o ano, certo? Não tem mais períodos. Com relação aos cursos, propriamente dito, das turmas da Agen de Jovem Aprendiz, temos o curso de Assistente Administrativo, que é o curso da Fábrica da Cota. Temos o curso de Assistente de Comércio, que é um curso que é distribuído nos supermercados parceiros, que nós temos em Quixadá. E temos o curso de Assistente Administrativo, que nós temos duas turmas, uma do Primeiro Passo e uma do IDESC, em Quixadá, certo? Que são distribuídas em diversas empresas, desde universidades, lojas de calçado, enfim, o nosso quadro. Bruno, só uma curiosidade, você tem ideia de que na região tem uma outra agência como essa? Que não, né? Na região? Sim. Não. Só em Quixadá, né? Eu acredito que seja só em Quixadá. Não tenho conhecimento, referente se tem em outro município. Tanto que, às vezes, jovens do município de Baretama vêm para Quixadá, vão até a agência para buscar essas oportunidades em Quixadá. Eu sei que em Quixaramubim tem o Programa Primeiro Passo, em Quixaramubim. Que é administrado pela própria secretaria, né? É, exatamente. Está entendendo? Eu não sei se é um órgão específico ou como é que é a organização aqui no município de Quixaramubim. Assim como você um dia sonhou ser coordenador da Agen, agora, como coordenador, você está sonhando algum outro projeto um pouco mais ambicioso para ela? Para a Agen. E para a agência? Pronto. A Agen, a gente tem... Digamos, a gente trabalha muito com metas. Nossa meta inicial era estabilizar a Agen, ou seja, administrativamente, pedagogicamente, no mercado, a gente reconquistar toda a nossa credibilidade. E isso nós conseguimos. E o resultado disso foi a triplicação das vagas e dobramos as vagas as parcerias com empresas de médio e grande porte em Quixadá. Certo? E agora, ambiciosamente falando, né? Vou usar esse termo. Nós temos, assim, o pensar... O nosso foco será além, obviamente, da geração de cada vez mais vagas, o que nós estamos fazendo em todo ano. Como eu disse para você em um bloco anterior, antes de vir para... de estar participando desse momento, nós estávamos... em várias reuniões, estávamos realizando o processo seletivo na Agen, planejando programas e estávamos em reunião já com empresários, já discutindo novas vagas. Ou seja, para esse mês de outubro que nós estamos, até o meio do mês, eu acredito que a gente esteja com mais três empresas de grande porte vindo para o nosso quadro de empresas parceiras, no qual nós estamos ainda em fase de articulação e o nosso foco, principalmente no próximo ano. E até o final desse ano, nós estaremos sanando todas as pendências da agência, principalmente na entrega de certificados e diplomas. Você já pensou você fazer um curso profissionalizante e você não ter, não receber aquele seu certificado? É, é mesmo que não ter feito. Você tem uma ideia, nós entregamos agora uns certificados, estamos entregando o programa Aprendiz e Desc e a jovem... começou como jovem aprendiz na empresa, ficou contratada, faz três anos que está contratada como funcionária e agora os certificados já estão em Quixada sendo entregues, entramos em contato com ela e ela pegou e disse rapaz, eu não sabia mais nem que esse certificado existia e agora ela está recebendo. Qual é a maior dificuldade que você, enquanto coordenador, encontra para a agência no mercado de trabalho? Na verdade, a maior dificuldade... É tentar convencer, de fato, as empresas da importância dessa parceria? Na verdade, a gente não vê nem tanto como uma dificuldade, a gente sabe que isso é uma dificuldade nacional. As empresas estão lentamente, em passos lentos, começando a se recuperar, a recuperar o prejuízo que tiveram, muito embora a gente saiba que nesse momento de pandemia nós tínhamos que agir daquela forma, mas que estão recuperando os prejuízos que ficaram ao longo dessa pandemia, principalmente com os decretos que as empresas fecharam suas portas, parou a movimentação. Então, como é que as empresas vão contratar se elas não estão vendendo os seus produtos ou seus serviços? Está entendendo? Mas, assim, a gente sente das empresas uma boa vontade muito grande. A gente estamos todos os dias ampliando, buscando parcerias, dialogando com as empresas e todo dia, eu não vou dizer todo dia, mas toda semana a gente tem uma conquista para a gente enfrentar isso. Você tem alguma empresa grande em mente para se instalar em Xadá? Estava recentemente a disputa do Mix, que era do grupo Mateus, que acabou decidindo por Kixeramubim. Então, quer queira ou não que Xadá perde a oportunidade de ter mão de obra. Tem em mente, Jonathan? Nós, o prefeito Ricardo, como eu citei, ele tem uma das prioridades deles era gerar emprego na nossa cidade. Uma cidade que tem um potencial comercial muito grande, que é considerada a maior cidade do Sertão Central. É a maior cidade do Sertão Central. Inclusive, tem em populacional. Exatamente. Até maior que Xeramubim. E a arrecadação... Agora tem um detalhe, que Xadá, apesar de ser maior populacional, Xeramubim ainda consegue arrecadar mais do que Xadá. Inclusive, por conta da fábrica de calçados, a geração de emprego aqui costuma até ser maior de lá, porque assina a carteira agora. Xeramubim costuma estar entre a lista dos municípios que gera por conta disso, por conta da fábrica, do polo calçadista. Claro que tem também outros setores que contribuem, mas a sua grande maioria vem proviente da fábrica. O que Xadá não tem no caso do polo calçadista? Voltando à questão de empregos, com relação a emprego, nós estamos tendo agora a construção de um grande atacarejo em Xadá. Vai gerar, perspectiva, 250 empregos diretos. E o prefeito anunciou, inclusive, no último evento que nós realizamos, a vinda de um outro atacarejo para Xadá. Aquele carinho do antigo Pinheiro é uma estrutura nova aquilo ali? Há o antigo Pinheiro Society, como vocês se referem? Lá é o atacarejo. Está sendo a construção do novo atacarejo em Xadá, onde vai ser gerado mais de 250 empregos diretos. Então, assim, o prefeito esteve em Florianópolis. Florianópolis é um polo em TI, ou seja, em tecnologia. E possibilitou, viabilizou, com que jovens queixadaenses, queixadaenses, queixada, você sabe que tem o UFC, tem o IFC, tem o IFC, é um polo enorme. A empresa dessa mira em Xadá, você já começa a se articular. A gente já começa a articulação. Está entendendo? Então, assim, digamos assim, a gente não pode perder tempo. A gente tem que se articular, a gente tem que chegar para as empresas e mostrar a nossa proposta que, na grande maioria das vezes, é atendida. Certas vezes, vamos supor, a empresa, se a empresa chegar, a gente não está podendo nesse momento, mas daqui a seis meses a gente vai poder. E acontece. Está entendendo? A empresa realmente cumprir aquilo que foi acordado. E, assim, por exemplo, o que eu estava citando agora foi a questão do prefeito, jovens queixadaenses da Universidade Federal do Ceará de Xadá estão trabalhando para essas empresas de forma formal à distância. Trabalham morando em Xadá e trabalhando para essas empresas. Então, a partir desse momento... Pobreos. Exatamente. Então, justamente a questão de fazer com que os nossos universitários não saiam de Xadá para outras cidades do Ceará ou para... de maior porte ou para outros estados. Fazer com que esses queixadaenses permaneçam em Xadá desenvolvendo aqueles trabalhos aqui. Jonathan, vamos fazer o último intervalo comercial. Eu quero saber o seguinte. Apesar de lidar muito com essa questão do primeiro emprego, de incentivar a geração de emprego e renda e oportunizar o jovem, mas eu quero saber se a Agen também tem uma outra articulação. A política de envolver o jovem também nessa discussão de queixadá e de outros assuntos. Inclusive, um anúncio que foi feito por parte do prefeito de uma melhor utilização daquele galpão da antiga refesa lá no centro de queixadá. Daqui a pouco no retorno intervalo. Fique por aí. Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você. Fala, galerinha. Aqui quem fala é Darlan Cantor. Eu também faço parte da programação da Sertão TV feita pra você. Uma emissora que vem abrindo espaços aí pros artistas locais. Tá bom? Isso é muito importante. Sertão TV feita pra você. Sertão TV feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Sua Brisanet conecta você com a internet 100% fibra ótica de 400 mega mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. Brisanet conectada com você. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda a vida mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do plano equilíbrio da Unimed Ceará no nosso site unimedceará.com.br ou através do 0800 275 7777. Sertão TV feita para você. SM Publicidade o seu estúdio de áudio e vídeo fortalecendo a comunicação com criatividade e inovação vídeos para YouTube e redes sociais campanhas para TV videoclipes vídeos institucionais documentários cobertura de eventos produção de programas vinhetas spots composição e gravação de músicas e jingles seja SM fique com a SM O meu Ceará tem a luz tem a força e energia tem a garra criatividade e o suor do trabalho noite e dia é assim meu Ceará que até dá orgulho de falar avançando juntos o estado só cresce o trabalho não pode parar avança Ceará A gente tá junto movendo economia pra frente A gente tá junto inovando pra ser diferente A gente tá junto mais veloz e mais experiente porque o meu Ceará avança com a gente A gente tá junto fazendo um futuro presente A gente tá junto A gente tá junto mais incluso e mais eficiente porque o meu Ceará avança com a gente Governo do Ceará Avançando juntos o trabalho não para De volta com o Ceará em pauta Vamos seguir discutindo esse assunto que é tão importante sobretudo no município de Xadá Você que tá conosco inclusive nos acompanhando Muito obrigado pela audiência Jonathan Oliveira tá comigo dividindo aqui a bancada de hoje do Ceará em pauta nesse bate-papo Meu irmão Agen além de atuar na questão da geração de emprego e renda e oportunizar o jovem ela também discute outros assuntos tenta envolver a juventude na política pública na construção de novas ações da gestão cobranças que são feitas também por parte da categoria da juventude e vamos aproveitar essa pergunta o prefeito utilizou um evento de vocês anunciar um projeto que vai transformar o prédio da ferrovia da Refeza lá no centro em uma espécie de estação tecnológica que também envolve quer queira ou não o público que você trabalha que é a juventude como é que tá? A Agen ela tem digamos hoje esse papel de estar à frente das políticas públicas de juventude e aí você sabe que engloba além do emprego só o emprego não é só o emprego engloba muita coisa engloba a cultura o esporte várias situações que a gente constrói em parceria com as outras secretarias com a secretaria de esporte com a secretaria de cultura ou seja um trabalho que é construído em conjunto certo? Realmente aconteceu o prefeito anunciou esse pólo tecnológico que sairá disponibilizado para a nossa juventude onde os jovens terão toda uma estrutura para montar startups no município principalmente pela situação do nosso município que já lida com a questão do emprego é justamente empreendedorismo na verdade é um novo mercado você sabe o novo mercado que está surgindo que tem tido um um resultado muito bom e que os jovens mesmo estão tomando a iniciativa é o mercado digital ou seja são as lojas digitais certo? os jovens fazem live no Instagram e vendem todo tipo de produto que você pode imaginar dentro da perspectiva de juventude hoje eu estava inclusive no processo seletivo discutindo conversando com uma jovem que ela é empreendedora tem uma vende roupa e tudo mais e aí a gente conversando e aí eu citei olha é muito quanto a gente vai abrir um negócio abrir uma empresa é muito importante que a gente foque qual o nosso público-alvo e qual o nosso público-alvo aqui? a juventude certo? tanto o nosso da Aja quanto o dela como o jovem também e ela vai ter mais acesso uma melhor comunicação com o jovem do que com a pessoa mais adulta do que com a pessoa mais idosa na grande maioria das vezes e como é que está esse projeto? está em andamento certo? está sendo construído está à frente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo com o nosso secretário Fabiano juntamente com o gabinete do prefeito certo? mas assim muitos avanços estão acontecendo e aí voltando à sua pergunta com relação à questão de quais as políticas de juventude que a gente tem implementado em parceria com outras secretarias por exemplo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo realizou agora os jogos digitais que faz um sucesso muito grande dentro do município dos jovens que gostam de jogar jogos como Free Fire aqueles jogos competitivos certo? a questão do público LGBT por exemplo é um público que deve ser trabalhado certo? e a coordenação municipal LGBT que foi criada agora foi um marco criado na administração do prefeito Ricardo Silveira que foi a criação dessa coordenação onde tive várias reuniões e nós já tivemos resultados empregados algumas jovens ou jovens com relação a esse público que enfrenta também aquele preconceito sexual tá entendendo? e aí a gente vai traçando estratégia para juntas as empresas estarem dando essas possibilidades certo? por exemplo a gente tem um trabalho que a gente tem uma comunicação muito próxima do CINE do NDT CINE de Kixadá certo? que atende que a região atende Kixaramubim isso e nós tivemos uma reunião onde nós reunimos instituições reunimos os centros de referência especializada que são os CRAIS reunimos CINE AGM SEBRAE certo? e ainda trouxemos profissionais com relação ao público PCD ou seja pessoas com deficiência surgiu uma alta demanda mais de 150 vagas de emprego aqui na fábrica de Kixaramubim com relação a pessoas com deficiência a cota que a fábrica tem que atender tá entendendo? então sim foi uma união das instituições para que a gente bolasse estratégias chegasse a esse público através dos CRAIS que é a porta da assistência social através da AGM que tem essa articulação tá entendendo? voltado à questão das empresas para a gente estudar as empresas que estão com essa necessidade porque nós temos essa demanda na AGM de pessoas com deficiência que chegam atrás de emprego pessoas com deficiência auditiva enfim que chegam querendo ter essa oportunidade certo? tem aquele benefício mas muitas delas preferem trabalhar certo? acho que até digamos esse público para se sentir até de forma mais presente no mercado para dizer olha nós estamos aqui tá entendendo? então a gente tem todo a gente tem esse diálogo muito aproximado das outras instituições porque o trabalho ele só é feito com resultado assim digamos Fabiano com resultado proveitoso realmente quando nós conseguimos fazer uma intersetorialidade a intersetorialidade ela passa do setor público com o setor privado ela passa das instituições públicas do governo do estado do governo federal do município para que a gente possa se unir e levar essas possibilidades porque meu irmão só sabe o que é a questão do desemprego quem está desempregado até a gente brinca na age foi preciso um jovem assumir a gerência da age para que realmente a instituição pela primeira vez viesse a dar as oportunidades para quem realmente precisa eu não acho desmerecendo quem seja filho de vereador ou que seja filho de empresário de famílias que tem boas condições financeiras não acho que uma pessoa dessa merece deixar uma oportunidade dessa de primeiro emprego você sabe que socialmente falando o filho do pobre normalmente pessoas negras pessoas do público LGBT que tem mais dificuldades em ter acesso a educação técnica a educação profissional a pagar uma faculdade já está numa escola com uma qualidade melhor são essas pessoas que são a nossa prioridade que são encaminhadas pelo CREAS crianças e adolescentes que tiveram seus direitos a gente tem essa pastria muito firme são nossa prioridade e também a frente do NUCA que é o núcleo de cidadania e adolescentes que nós também estamos à frente em Quixadá a gente já atende uma outra demanda da juventude que são jovens de 12 a 14 anos de idade está entendendo? pré-adolescentes que estão começando agora a começar a entender como é que funcionam as coisas a AGM atende jovens hoje de jovens de 16 a 22 anos solicitamos os dois programas como você tem no primeiro bloco a questão do jovem do jovem estagiário e o jovem bolsista já só estamos alustados por quê? porque vão atender jovens acima de 22 anos então já é uma outra faixa etária de juventude que tem que ser atendida certo? então essa é a nossa preocupação um trabalho feito com muita seriedade e falando sobre a questão do preconceito que o jovem sofre foi realmente necessário que o jovem assumisse a gerência da AGM para que a gente fizesse o trabalho acontecer para que a gente digamos puxasse as mangas e dissesse vamos para cima com aquela energia que nós temos que nós jovens temos uma energia vontade de fazer às vezes a ansiedade de querer ver as coisas acontecendo isso são predicados muito importantes eu tive recentemente com o Dom Adélio que nós consideramos eu particularmente o maior benfeitor de Quixadá Dom Adélio Tomazin que levou várias universidades Unicatólica Faculdade de Cisne agora a Faculdade Dom Adélio Tomazin então assim e na conversa que eu tive com ele ele disse realmente você tem pré-requisitos muito importantes para um administrador público para uma pessoa que está lidando junto com a juventude ter um discurso e ter um trabalho alinhado com a secretaria alinhado com o prefeito então assim tanto a secretaria quanto a gestão no geral tem essa preocupação Jonathan me passa aqui os contatos para a gente colocar na tela da AGM pessoal que queira tirar alguma dúvida entrar em contato para esclarecer alguma situação saber se se enquadra em algum programa alguma oportunidade fica à vontade inclusive eu quero já desde mão de antemão lhe agradecer pela participação aqui no nosso programa e fica à vontade para suas considerações pronto com relação a contatos as redes sociais da prefeitura de Quixadá estão à disposição nossa plataforma de comunicação é através das redes sociais da prefeitura de Quixadá o rádio disponibilizo meu número de telefone DDD 88 9773 4083 certo é meu telefone whatsapp podem me mandar mensagem que lá a gente vai estar lá totalmente à disposição para estar tirando as dúvidas para estar ajudando ouvindo também projetos porque os jovens Fabiano tem na AGM assim uma liberdade de chegar olha de onde eu tenho uma ideia de um projeto de uma ação que a gente podia fazer e aí a gente mesmo os jovens estão na frente dos trabalhos então assim a gente tem um trabalho muito positivo que digamos não é necessário nem sempre é necessário que o órgão toma a iniciativa para executar uma coisa os jovens tomam a iniciativa com apoio obviamente o apoio do órgão mas eles tomam aquela iniciativa e vão para cima porque nós temos uma juventude muito com vontade muito grande de crescer ideias então assim a gente está sempre aberto a essa questão de ideias é agradecer Fabiano pelo espaço certo aqui do Sertão TV eu acredito que a imprensa tem que trabalhar nesse sentido no sentido de levar a população principalmente as coisas boas que estão acontecendo no nosso sertão que estão fazendo com que Quixadá se destaque com que Quixadá no Ceará com relação aos programas de primeiro emprego tenha já em tão pouco tempo mudado a realidade de tantos jovens certo então é agradecer pelo espaço dizer que nós estamos à inteira disposição em Quixadá para a juventude de Quixadá para algumas cidades vizinhas que a gente possa na medida possível ajudar com o projeto com alguma coisa a gente sempre está à disposição e à disposição dos municípios do Ceará para discutir ideias para que a gente possa estar quem sabe construindo órgãos dentro de alguns municípios no Ceará que não tenham essas políticas e possam efetivamente estar levando essas oportunidades à juventude então é agradecer o espaço perfeitamente obrigado meu irmão pela sua participação Ceará em Pauta vai ficando por aqui agradecendo a você também que nos acompanhou aí do outro lado da TV e a gente volta semana que vem com mais um entrevistado muito obrigado e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri